Eu descobri que meu corpo fala Disso pra mim não para Estou aqui conectando Sintonia atrás cura Abre portas profundas Quebra a corrente Rasga as vendas Pro mais belo florescer Em meio de tantas mudanças Sigo nessa dança observando como se avança Em busca contínua Saboreio dia a dia Golpeando as falhas que me aproxima Nas experiências diárias Reescrevo minha vida Minha rima De passo a passo Vou construindo meu espaço Quem tá comigo não desfaço Abraço Um grito desprovido Ser rasgante Minha mente continua pensante Meu corpo atuante Muitas reflexões Várias inspirações Às vezes até contradições Mas o que liberta São as verdadeiras elevações E descobrir tudo aquilo que nos compõe Fazer romper com todas as ilusões Mente aberta Coração pulsante Sangue quente Olhar avante Mente aberta Coração pulsante Sangue quente Olhar avante Em meio de tantas mudanças Sigo nessa dança Observando como se avança Em busca contínua Saboreio dia a dia Golpeando as falhas Que me aproxima Nas experiências diárias Reescrevo minha vida Minha rima De passo a passo Vou construindo meu espaço E quem tá comigo não desfaço Abraço Um grito desprovido Ser rasgante Minha mente continua pensante Meu corpo atuante Muitas reflexões Várias inspirações Às vezes até contradições Mas o que liberta São as verdadeiras elevações E descobrir tudo aquilo Que nos compõe Fazer romper Com todas as ilusões Mente aberta Coração pulsante Sangue quente Olhar avante Mente aberta Coração pulsante Sangue quente Olhar avante Mente aberta Cora, cora, cora Cora, cora Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto